E aí E aí Em Belém eu já moro já há bastante tempo E moro aqui no Itapaná? Moro aqui no Itapaná já faz mais de 15, 20 anos Mais de 15, 20 anos E o rapper, como é que apareceu na tua vida o rapper? Olha, o rapper apareceu assim Eu... Em 1991 Eu fui pra São Paulo Com criança, né? Enquanto eu cheguei em São Paulo Eu... Eu conheci lá Conheci lá? São Paulo, eu morei 11 anos em São Paulo Em que bairro lá? Sou paraense, fui daqui Morei 11 anos lá E eu morava ali no bairro do Grajaú Sim, sim No bairro do... Santamaro Santamaro, sim Querraves Sei, sei Zona Sul, né? Sei, sei E lá eu conheci Eu fui ouvindo, eu gostei Eu já me identificava quando eu morava aqui E eu lembro que o vizinho de casa, num bar de casa, sempre tocava Repente Você vê de repente, né? Repente, claro Jovem, moda a gente Castanha e Caju e tal E eu gostava daquilo E quando eu fui pra São Paulo, eu ouvi o rap que é meio semelhante, que é rima, né? E aí me interessei, me comprei E hoje em dia eu tô aí, cantando rap também Por que o rap é importante? O rap é importante pra minha vida, porque simplesmente o rap é a minha vida Entendeu? O rap é o que a gente canta E o que a gente canta é o que a gente vive, é o rap, é a nossa realidade E o que é que você canta e o que vive? Mostra aí pra gente Na prática? Na prática É o hit Só aqui É simplesmente que a música que a gente canta É a nossa música Dependente do que os outros falam Mais ou menos assim, ó Somebody's got to go Aham Hitpoy Somebody's got to go Aham E esse louco Trai outro na rima Salveu do clima Mais ou menos assim, ó No presente Eu trago um presente Pra quem tá carente Crente A esperança por aqui Tá ausente Aos dependente De pai e mãe Esquarente Acomodados doente As caras bolas Descem os dentes Pra refrescar As jabas Catridente Sempre atrás Aí Nunca na frente Bibi Fui Você sente Tá gerado E chega mais Por quem aqui Maluco Acha pé quente Morte Pem corrente Eu passo no futuro presente Ideias transparentes De formas inteligentes Musicalmente Metropolitamente Repetivamente Ainda tira um peixe Na cabeça Do alco recente É o hit Se não é Eu quero que se lasque Vou tomar na cuca Usendo esses style Propare na rima Na batida Contagiante Balançando o esqueleto Atrás do outro falante É o hit Se não é Eu quero que se lasque Vou tomar na cuca Usendo esses style Propare na rima Na batida Contagiante Balançando o esqueleto Através Na sequência Fazendo a diferença Com muita inteligência Se rasga a emenda Invejoso Não aguenta Tem essa batalha Provelo tipo Mas cana-volvo A cada marcha passado Meu talento Desenvolvo E a capacidade De evoluir Te assusta Nada se compara Não compara Vamos correr minha astúcia Sem querer Querendo Eu quero Atitude Força de vontade É o critério Com várias canções Com determinações Atraindo as ruptuções Diversas improvisações Matando os reales A todo o tempo Só sobrevive na real O que tem talento E não ande Só solamento Não adianta ficar tremendo MC Sem talento Lento Eu tô raciocínico Mete vaga Mete a cara Não foge da batalha É o hit Se não é Eu quero que se lasque Vou tomar na cuca Os MCs estarem Profeio na rima Na batida Contagiante Balançando o esqueleto Através do outro falante É o hit Se não é Eu quero que se lasque Vou tomar na cuca Os MCs estarem Profeio na rima Na batida Contagiante Balançando o esqueleto Através do outro falante É o hit O MC Loco É nóis Sem querer Querendo Eu quero Um dos versos Do grande MC Loco Abraço Rebebera Valeu 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 O MC Loco Maspe em rima Caspe em tinta Família sempre Prelo certo Casa do grafite Tapa na cinti É nóis Uuuh Tapa na cinti Tapa na cinti A CIDADE NO BRASIL